Estamos muito contentos de estar aqui em Óbidos, que temos que confesar que algumas das modas que nós tocamos foram preparadas aqui em Óbidos. Já fui há muito tempo, outros anos. E quando chegamos aqui hoje e miramos uns para os outros e começávamos a chorar. Estávamos a chorar todos. Só a pensar nos outros anos que estivemos por aqui e fomos muito felizes. Inclusive já toquemos aqui, só que não está bem, é tão bem preparado, não é? Nem nós! Então, cantamos o Canedo. Olha, por falar nas animações bárbaras. Canedo está borracho, devine ao guardiante. E é uma moda que nos ensinaram já aos viejos e nós continuamos a cantá-la. Canedo está borracho de vinho e da guardiante, Canedo está borracho de vinho e da guardiante. Mandou tocar a gaita no meio de toda a gente. Mandou tocar a gaita no meio de toda a gente. Canedo não podia caralho sagrado, Canedo não podia caralho sagrado. Tocaram a rebate para lhe botar a mano. Tocaram a rebate para lhe botar a mano. Já me atoram o canedo, mas não fui na sua terra Pois santa dão da marca, delante da capilha Pois santa dão da marca, delante da capilha A gente ainda se lembra daquele maldição Fazeram-lá barrage, afogoram o xantatão Fazeram-lá barrage, afogoram o xantatão E culpa de canedo, pita, gaita e gordão E culpa de canedo, pita, gaita e gordão E culpa de quem manda afogar o xantatão E culpa de quem manda afogar o xantatão Canedo estava o rato, chudrinho e aguardente Mandou-lhe tocar a gaita no meio de toda a gente Já me atoram o canedo, mas não foi na sua terra Já me atoram o canedo, mas não foi na sua terra Pois santa dão da marca, delante da capilha Pois santa dão da marca, delante da capilha E culpa de canedo, pita, gaita e gordão 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 Legenda Adriana Zanotto